E aí, estamos de volta aqui, vou fazer uma pergunta pra você. Você tá com a pulga atrás da orelha? Tá achando que de repente tá sendo traído, inclusive pelas redes sociais aí, pro seu parceiro, pro seu amigo de trabalho. Você não precisa se identificar hoje aqui no Falando Nisso, porque ela veio de São Paulo, eleita mais uma vez a melhor detetive do país, segundo o ano consecutivo, a Daniela Martins, que tá aqui com a gente, viu Tiago? É isso mesmo, detetive a gente tá recebendo algumas perguntas já. É uma pessoa que não quer se identificar, aliás, a gente repete, né? Você pode mandar suas dúvidas, não precisa se identificar. Esse programa hoje tá sendo totalmente sigiloso, viu pessoal? E pergunta aqui, é um caso bem recente, bem atual, na verdade. Pergunta, boa tarde, eu quero saber o que faço quando descubro que o meu marido me traiu, mas a traição foi só por mensagem e por áudio. Ela disse aqui que o marido e essa moça, supostamente da traição, estão distantes, nunca se viram. A traição pra mim é traição, filho. É, a gente chama de traição virtual, né? Não teve o ato em si, né? Mas eu, pra mim, traição é traição, independente dela ser virtual ou não, acredito que é traição, né? Hoje tá acontecendo mais a virtual ou não, Dani? Ah, hoje é mais fácil, né? As pessoas se falam mais, mas o carnal acontece sempre, não tem jeito, né? Uma acaba puxando a outra, né? Com certeza. O Joanito Barbosa, ele lançou aqui uma questão. Traição é imoralidade ou indiferença? Como é que fica? Imoralidade ou indiferença? Não sei. Eu acho que traição é uma baita de uma falta de respeito com quem tá com você, entendeu? Com certeza. Eu acho que se você não tá mais feliz, né? Não tá mais bacana, você para, vai cada um viver a sua vida, né? Não precisa chegar ao ponto de trair. Porque quando você trai o seu parceiro ou sua parceira, significa que você já não está mais feliz, né? Você não admira mais aquela pessoa. E a partir do momento que acabou a admiração, acabou o amor, acabou o respeito. Eu acho que aí eu teria que separar, né? Na minha opinião. Tá, antes a gente conferir rapidamente aí uma perguntinha aqui, Gabi, que chegou. Não podia falar seu nome, quase que eu falei o seu nome. Ela diz o seguinte, meu marido sempre vai pro banheiro com o celular. Ele diz que ele gosta de ficar fazendo joguinhos, ele gosta de jogar no cinema, no banheiro. Eu realmente escuto os joguinhos, mas de repente para e ele demora muito. Levar o celular pro banheiro é um sinal de traição? Sim, é um dos principais fatores ao celular, né? Banheiro escondido. Pode ser que ele jogue, só jogue realmente, ou pode ser que ele esteja fazendo alguma coisa. Vou dar uma dica pra você. Dica pra pegar. Olha a cara do Ismael. Graças a Deus. Você vai arrumar uma camerazinha escondida, pequenininha, por trás do seu marido. Com certeza você vai conseguir, dependendo do tamanho do seu banheiro, né? Você encaixar ela ali um dia, rapidinho ali naquele período. Acho que você já consegue ter uma ideia. Se ele tá falando com alguém, realmente ele tá jogando. Pois é. A Simone, ela disse que comprou uma câmera que parece uma tomada. Uma tomada. E ela tá acompanhando o marido aí. Ela quer saber se ela pode ser presa. Daqui a pouco a gente responde. Tá monitorando aí, né? Ela quer saber mesmo. Pessoal, sexta tem dicas pro seu melhor amigo aqui no Falando Nisso. Hoje o veterinário Marcos Massal, da Polipet, fala sobre os cuidados com a orelha do seu bichinho. Olá. A dica de hoje é sobre limpeza do ouvido do animalzinho de estimação. O ouvido é uma região bastante importante e não deve nunca ser esquecida. A limpeza deve ser feita de forma bastante cuidadosa, utilizando materiais e produtos adequados pro animalzinho de estimação. Sempre tomar cuidado na hora da limpeza com a profundidade da limpeza, né? A pinça ou os cotonetes jamais devem ser usados muito profundamente, porque pode causar lesões internas. Se o animal, ele apresenta uma irritação ou secreção muito grande, ele deve passar por um exame clínico, porque a limpeza, nesses casos, deve ser feita por um profissional habilitado, no caso veterinário. Quando o animal, ele tem otites ou infecções, ele tem que, normalmente, fazer uso de antibiótico. E o antibiótico, ele tem que ser prescrito por um veterinário. Então, se o animal, ele tem uma lesão bastante grande, ele deve passar por um exame clínico e o veterinário, ele vai orientar como fazer a limpeza e que produtos utilizar. E caso seja um problema mais sério, essa limpeza vai ser feita no consultório ou na clínica veterinária. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima! E o Dr. Marcos Massal, que vai estar ao vivo com a gente na próxima sexta-feira, dando dicas para o seu melhor amigo bicho, agora para as festas de final de ano. E a detetive Daniele, o Ti, ela mandou umas imagens de investigações reais, né? É isso mesmo. Você sabe como é feita uma investigação? A detetive vai mostrar para a gente aí, essas imagens, né? A detetive é um caso que realmente aconteceu, a gente preservou a identidade das pessoas. É, porque é caso real, então o rosto das pessoas foi embaçado, as placas dos carros também. Nesse caso, parece que é uma médica que estava traindo alguém isso. É isso, o marido dela procurou o escritório, né? Para que a gente pudesse fazer a investigação e ela estava traindo ele. Estava traindo. Está vendo? A gente entra dentro do hospital, vê se ela está realmente trabalhando, fica sempre por ali. Não é só uma pessoa, porque se for só uma pessoa, ela vê a pessoa, às vezes, vai chamar atenção. Então, a gente sempre está monitorando, trocando a equipe, né? É um trabalho super sigiloso, jamais a pessoa percebe. É uma equipe muito grande, o detetive? É, normalmente nós temos aí uma equipe de rua de 25 a 30 detetives que trabalham na rua, né? Bastante gente, bastante gente. E mais cinco no escritório. Essa é a médica? Aquela que está saindo de costas? Isso. Essa é a médica que está sendo investigada pelo marido. O marido ficou com a pulga atrás da orelha e foi lá procurar a detetive Daniela. Agora, essas imagens que nós estamos vendo, por exemplo, está aí a médica, etc e tal. Se o marido quiser separar e mover um processo contra a mulher, porque ele se sentiu lesado de alguma forma, não quer mais pagar pensão, enfim, qualquer coisa nesse sentido, essas imagens, elas servem de provas ou não? Sim, servem só porque, na verdade, ele ganha até danos morais, né? Dependendo do caso, dependendo de como o juiz vê. O que ele pode alegar para o juiz dizer, eu não queria me separar, mas como que eu vou viver com uma pessoa que me trai? Olha ela entrando no carro do cara. Então, aí provavelmente ele receba danos morais, né? E o juiz falecita, já vê com outros olhos quando tem traição, né? É, vale lembrar, sim, o escritório, por exemplo, o escritório da detetive Daniela, que é um escritório sério, tem um corpo jurídico, então todos os casos têm esse acompanhamento jurídico também, né? Sim, nós temos um departamento jurídico, né? Então, todos os casos a gente dá um auxílio aos clientes para que eles saiam maiores informados e possam usar como prova o material adquirido. Entendi. Bom, vale lembrar o seguinte, todas essas imagens, todas essas imagens foram enviadas pela detetive Daniela de algumas investigações que ela realizou. Nós embaçamos o rosto das pessoas por ser um caso real. Nesse caso, nós vimos aí uma médica que estava traindo o marido, então presta atenção se você for aprontar, porque você acha que não está sendo visto e tem muito olho em cima de você, viu, Tiaguinho? Hoje em dia, a coisa mais fácil de todos é alguém saber do que você está fazendo, achando que está escondido, né? Na verdade, nunca está. Pessoal, um guarda municipal de Santo André foi preso, suspeito de execução desses rapazes. O motivo seria uma vingança na morte de um guarda em setembro durante um assalto. Por conta do crime, manifestantes invadiram a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo durante um protesto pela morte de cinco jovens. Pois é, parece que foi um crime bárbaro. Eles foram encontrados numa mata em Santo André, esses jovens aí com marcas de violência. E aí, por revolta, os amigos invadiram a Secretaria Pública do Estado de São Paulo. Um absurdo, né? A gente combate violência com mais violência também, a gente não sabe como é que é o caminho. Daqui a pouco, o jovem é encontrado a morte após denunciar assédio no trabalho. E ainda hoje, a gente também tem umas dicas para você curtir um cinema, olha só. Ih, não temos uma dica? Temos uma dica. Tem dica sim, tem dica sim. Pensou que não, né? Mas tem dica sim. Antes, agora a gente vai para o intervalo, mas antes a gente fica com aqueles recadinhos maravilhosos que vocês enviam para a gente no WhatsApp. Oi, sol, oi, Luquinhas. Eu estou aqui para mandar um super beijo para vocês e dizer que eu amo o programa de vocês, que eu assisto todos os dias e não perco nenhum pedacinho. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.